O sobrado de mamãe é de pra ajudar O sobrado de mamãe é de pra ajudar Debaixo d'água por cima da areia Tem ouro, tem prata Tem diamante que nos alunou Tem ouro, tem prata Tem diamante que nos alunou O sobrado de mamãe é de pra ajudar O sobrado de mamãe é de pra ajudar Debaixo d'água por cima da areia Tem ouro, tem prata Tem diamante que nos alunou Tem ouro, tem prata Tem diamante que nos alunou Tem ouro, tem prata Tem ouro, tem prata Tchau, tchau. 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 Tchau.